Hoje nesse vídeo eu vim falar pra vocês 5 produtos que mudaram a minha vida porque eles são maravilhosos E se você não conhece esses produtos, você vai conhecer e eu vou dizer pra você o porquê que eles mudaram a minha vida E porquê que talvez se você agregar eles na sua vida, vai mudar a sua vida também pra melhor Então se você gosta desse tipo de vídeo, vem comigo Gente, e o primeiro produto é esse aqui ó Ele é um corretivo, vocês sabem que eu tenho melasma, então o ideal pra mim seria um corretivo com cor No caso, a cor salmão Porém, quando nós fomos comprar a base, né, quando nós fomos comprar as maquiagens, não tinha o corretivo de cor Não tinha corretivo de cor lá E aí eu optei por esse aqui, que era um corretivo que eu já tinha visto Uma youtuber que eu sigo aqui usando, e ela sempre falou muito bem E a minha irmã falou que seria bom também E aí, gente, porquê que ele é maravilhoso e mudou a minha vida? Porque, você dá uma rodadinha assim, né, aí já vem pra cá Olha só, eu tô sem make nenhuma Tão vendo meu melasma, as manchinhas aqui? Tão vendo, né? Agora olha isso Nenhum corretivo que eu usei antes fazia isso, gente Só sumia as minhas manchas se fosse corretivo com cor Porque os outros corretivos não sumiam Só que esse corretivo aqui, ele é diferenciado Ele é diferenciado, gente Olha isso Quase não dá pra ver mais E aqui é só o corretivo, tá? Eu ainda iria passar base India iria passar contorno India iria passar pó Então, só o corretivo Olha só Não dá quase pra ver, meu melasma Então, mudou a minha vida E acho que não vou precisar comprar um com cor Vou ficar usando esse Olha só, só com corretivo você já fica linda Como é que faz isso? Que mágica é essa? Eu amei, sério Amei mesmo Então, esse produtinho tá na minha lista Dos top 5 produtos que mudaram a minha vida Gente, e o próximo produto É um produto de higiene íntima, tá? Não sei se vocês conhecem Provavelmente as mamães devem conhecer Esse aqui é um sabonete líquido Glicerinado, né? Da Granato Tem também da Johnson Que também é maravilhoso E eu tinha um sério problema De fulgur Lá na Preciosa, né? Eu tinha corrimento Era bem chatinho E aí eu fui na ginecologista E conversei com ela Olha, doutora, tá acontecendo isso e isso Aí ela falou Você dá uma medir calcinha De roupa íntima Você durma Não durma mais Como é que você lava as suas partes íntimas? Ah, eu compro um sabonete líquido íntimo Não faça isso Você vai usar a partir de hoje Sabonete de glicerina De bebê E ela inclusive falou esse nome aqui, tá? Dessa marca Comecei a usar E pronto Foi um divisor de águas Parei de usar roupa íntima Quando eu dormia Dormi só com bebidãozinho Sem roupa íntima E comecei a usar esse produto E pronto Gente Ai, só alegria Não tirei isso da minha vida Agora eu uso calça bem flanchinha As minhas calcinhas Não são calcinhas apertadas E tudo de bom Tudo de maravilhoso Mudou minha vida Mas eu indico que Vocês vão a uma ginecologista, tá? Porque cada caso é um caso No meu caso era só esse problema aí, né? De criar fungo devido à umidade e ao calor Ai, mas tem corrimentos que são de outra coisa Então vão na ginecologista Antes de qualquer coisa E gente Eu uso ele pra tudo, tá? Eu uso ele pra lavar o rosto Pra ajudar a tirar maquiagem Eu uso lá Eu uso em tudo Em tudo É maravilhoso Maravilhoso Antes da gente ir pro próximo produto Eu quero pedir dois favores Primeiro favor Clica no like E aí vai aparecer um botão novo Que é o botão raipar Gente, clica no botão raipar Pra me fazer ficar entre os 100 vídeos Mais vistos hoje Isso vai me ajudar muito A crescer o canal E quem sabe o meu vídeo ficar entre os 100 melhores do dia, né? Gente, o próximo cabelo O próximo cabelo O próximo produto é relacionado a cabelo Vocês sempre nos falam aqui no canal Que o meu cabelo é lindo Maravilhoso E vocês vão dizer o quê? Você usa isso no seu cabelo? Sim Eu uso isso no meu cabelo E o produto que eu venho trazer pra vocês É o shampoo pré-caspa do Cristiano Ronaldo Porque sim Essa princesa aqui tem caspa E se eu não usar isso aqui, ó Se eu passar uma semana sem isso aqui Elas veem minha filha E neva mais do que lá no Alasca, tá? Então assim Isso aqui foi o que controlou E hoje em dia acabou, gente Hoje em dia não tem mais, tá? Eu fico com meu cabelo às vezes sem lavar três dias E aí Se eu coçar muito profundamente Sai assim na minha unha um pouquinho Mas não como antes Que caía, sabe? Caía A minha blusa ficava cheia de pontinhos de branco Se eu mexesse no cabelo Caia aquele monte Então não faz Não acontece mais isso E aí toda vez que eu vou lavar meu cabelo Duas ou três vezes por semana Eu uso ele Faço aquela Sabe? Esfrego mesmo Deixo arder Porque ele tem um mentolzinho Que dá aquela ardência assim Aquela refrescância Maravilhoso E eu amo Eu uso esse Eu uso o branco Não sai da minha vida É que nem o sabonete íntimo Não sai da minha vida Sempre eu tenho que estar repondo Sempre eu tenho que estar comprando Acabou Eu compro de novo Porque É o que Faz Eu ficar sem caspa E esse brilho Esse brilho aqui todo Que vocês estão vendo Que vocês sempre elogiam Eu acho que é pelo fato De eu não ficar fazendo O uso de produto químico Eu já não pinto o meu cabelo Então já tô com meus cabelinhos brancos E aí eu Se eu vou fazer Alguma coisa quente nele Chapinha, escova Eu uso sempre um protetor térmico Que é muito importante Mas Basicamente É isso Inclusive eu tenho até que comprar Um shampoo e condicionador Protetor térmico novos Porque os meus estão No finzinho E aí eu trago pra vocês Tá gente? Me digam aí Se vocês querem que eu traga As minhas comprinhas De beleza E cuidados pessoais Que eu tenho que fazer Gente E o quarto produto É esse aqui Olha Óleos Óleos vegetais Esse aqui que eu uso É o de amêndoa Gente Eu não fazia ideia De quanto isso aqui é bom O óleo Ele é bom Pra várias coisas Primeiro que eu uso Óleo Vegetal Tá? Tem que ser um óleo vegetal Esse aqui é o de amêndoas Pode ser o de Rosa mosqueta Que é maravilhoso Principalmente pra quem tem manchas Pode ser o óleo de Óleo de uva Óleo de alguma semente Então assim Esse aqui eu uso Pra várias coisas Eu uso antes de descolorir os pelos Pra quem fica com aquela irritação Pelo pinicando Não consegue ficar um minuto Com o descolorante Passa isso aqui antes Coloca um pouquinho no seu descolorante Que você vai ver Você vai conseguir ficar uma hora com aquele trem No seu corpo Sem coçar Sem você passar mal Sem a sua garganta fechar Como acontecia comigo Hoje em dia é muito mais fácil Pra mim Descolorir os pelos Aí hoje em dia Eu tô usando também No banho Eu vou tomar banho Passo ele no corpo todo Pra hidratar o meu corpo Porque antes A minha pele Ela ficava tão ressecada Principalmente aqui ó Cotovelo Joelho O pé Sabe? A parte do calcanhar Ficava muito ressecada Saia até uma casquinha assim Branca, sabe? Um pozinho branco Pele morta mesmo E aí agora eu tô hidratando E o perfume Fixa muito mais no corpo Quando você passa Um óleo Ou um hidratante Sabe? Então Ele é muito útil Outra coisa também Que eu tô usando ele Gente Pra hidratar as minhas unhas Olha só como Minhas unhas Estão bonitinhas Elas estão crescendo Muito Vocês sabem que eu não pinto a unha Que eu só passo A base fortalecedora E aí Eu comecei a usar óleo Pra hidratar as cutículas Pra elas ficarem bem molezinhas Pra ficar fácil de tirar Sabe? Às vezes elas saem assim Só dentro fazer um puxãozinho Então assim Uso também Pra hidratar as cutículas Maravilhoso Use óleos No rosto Eu uso óleo também No meu rosto Só que eu uso esse aqui ó O óleo de rosa mosqueta E esse óleo aqui Ele é o de rosa Tá bem escrito aqui ó Rubiginoso Rubiginoso Que ele é específico Pra melasma Então também uso Maravilhoso Não uso à noite Tá? Não uso de dia Porque tudo que você vai usar Assim de óleo Ah assim Não usa de noite Não usa de dia Não que o sol Ele não tá Perdoando ninguém Gente E o último produto É um bom barbeador Com lâminas Maravilhosas Como esse aqui Esse aqui é da Bic Num vídeo anterior Uns vídeos atrás Eu falei que o meu namorado Tinha comprado Um da Vênus Que vem dois barbeadores Que ele é três lâminas E eu falei que eu amei Achei muito bom E real Real Eu amei Eu achei muito bom Mesmo Usei bastante tempo Ele durou bastante tempo E eu falei pra minha mãe né Ela tava querendo comprar Barbeadores Eu falei ah eu uso esse aqui É muito bom Durou muito tempo E aí ela foi lá E comprou um Que é de quatro Gente Quatro lâminas Esse aqui é Esse aqui é elite Tá? Quatro lâminas Da Bic Vai dar pra ver a marca Da Bic E eu usei Já tô usando ele Essa semana Que que é Que que é isso? Que que é isso? Ele vem com Um cremezinho hidratante Que Gente parece que você não tá Passando nada Você só sente a hidratação Do cremezinho E fica Muito lisinho Porém tem uma dica Que é aquela dica ali Do antes Sabe? O antes Que faz a diferença A minha irmã Me deu um pouco De esfoliante Pra parte íntima Eu testei Ela disse assim Olha eu uso isso aqui Porque não vai te dar foliculite Quando tu for usar o barbeador É claro que o barbeador Que você usa Faz muita diferença Nessa questão de foliculite Por exemplo Eu usei esse aqui Sem fazer esfoliação Porque o esfoliante Que ela me deu um pouco Acabou E aí eu usei ele E até agora Nada nenhuma bolinha Nenhuma Sabe? Feridinha Nada nenhum Uma reação de foliculite Então assim Acho que só o barbeador Vai ajudar Mas se você quer dar um up Um extra Uma coisa assim Um carinho Na sua preciosa Faz uma esfoliação Um esfoliante bom Pra parte íntima É claro E depois hidrata Com um olhinho Um olhinho vegetal Só que assim Lembrando Pelo amor de Deus Não coloque nada Lá dentro E recomendo demais Esse aqui Então é isso Meus amores Eu espero Grandemente Fortemente Que vocês tenham gostado Dos vídeos Tenham gostado das dicas Me digam aí O que vocês já usam Me digam aí O que vocês pretendem usar Me digam aí Como é que funciona Pra vocês Essa questão de higiene De cuidados pessoais Como é que tá A sua saúde Íntima A sua beleza Eu vou amar saber Vocês sabem Que eu amo conversar Com vocês Eu respondo todos Os comentários Que vocês deixam E é isso gente Um beijo Até o próximo vídeo Tchau